O Dr. Joseph Murph escreveu em seu livro, A Magia do Poder Extrasensorial, a seguinte afirmação, Todas as pessoas são dotadas de poder psíquico e podem em pouco tempo adquirir consciência de ocorrências e experiências que transcendem os cinco sentidos. Você pode aprender facilmente a usar esses poderes psíquicos extraordinários para beneficiar sua vida diária a tal ponto que ficará assombrado. Veja essa impressionante história real extraída desse livro, onde uma senhora usou esse poder psíquico claro através do seu subconsciente para manifestar um milhão de dólares. Preste atenção ao fato de que ela repetiu isso todas as noites, até manifestar um milhão de dólares. O Dr. Joseph narra assim, Recebi o mais espantoso telefonema do marido de uma mulher a quem chamarei senhora H, dizendo Minha esposa acaba de herdar um milhão de dólares. O senhor lhe disse o que ela devia fazer. Dei-lhe os parabéns naturalmente e desejei a ambos todas as bênçãos da vida. Lembrei-me de ter falado com ela em um domingo, após uma palestra no teatro em Los Angeles, ocasião em que a senhora me dissera que precisava de um milhão de dólares para um certo projeto, muito bom e muito construtivo. Eu lhe expliquei que primeiro ela devia estabelecer o equivalente mental de um milhão de dólares em sua mente e que poderia fazer isso interessando-se imensamente pelo projeto acabado, vendo-o na sua mente, regozijando-se com o fato realizado e dando graças pela maravilha de tudo. Ela imaginou o fim na sua mente, tornou-o muito vívido e real e todas as noites, antes de dormir, e afirmava, um milhão, um milhão, um milhão, repetidamente, com uma cantiga de linar até que adormecia. Ao fim de um mês, mais ou menos, foi informada por um advogado que tinha herdado mais de um milhão de dólares. A coisa veio do nada. A senhora H tinha feito o que disse Shakespeare. Ela deu ao etéreo nada, uma habitação, um local e um nome. Por meio da frequente habitação na sua mente, ela conseguiu torná-la realidade e seu subconsciente fez a coisa ocorrer por meios que ela não conhecia. Nós temos uma mente consciente e uma mente subconsciente. Essas representam duas fases ou funções de nossa mente. Algumas vezes são chamadas a mente objetiva e a mente subjetiva. Com a mente consciente, nós raciocinamos, analisamos e fazemos uso dos nossos cinco sentidos para governarmos o nosso contato com o mundo. A nossa mente subconsciente é a sede da memória, das emoções e da intuição. No seu subconsciente, você encontrará a inteligência infinita e todas as riquezas do infinito à espera para serem exploradas por você. O subconsciente é, algumas vezes, chamado de alma. Uma coisa muito importante é lembrar que a mente subconsciente está constantemente sujeita a sugestões. Por exemplo, se você for posto em um estado hipnótico, a sua mente subconsciente aceitará sem hesitação todas as sugestões feitas pelo operador, por mais absurdas e incongruentes que possam parecer a sua mente consciente. Lembre-se de que o seu subconsciente está sujeito ao poder da sugestão e age de acordo com ela, seja a sugestão verdadeira ou falsa. O subconsciente leva-o a uma conclusão lógica baseada na premissa que lhe foi dada enquanto o consciente esteve suspenso e inativo. Portanto, assim como a senhora H, você certamente pode manifestar qualquer coisa em sua vida. Inclusive, um milhão de dólares. Agora, um recado final. Você sabe que para ter resultados financeiros concretos em sua vida, é necessário uma reprogramação mental completa. Por isso, quero convidar você a conhecer um método simples, rápido e praticamente automático, que te ajudará a programar sua mente para prosperar e nunca mais te falte dinheiro. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário para conhecer o método completo. E se você gostou aqui desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Gratidão imensa por assistir. Gratidão imensa por assistir. Legenda Adriana Zanotto